Hi guys, how's it going? My name is Paula, if you don't know me, and I hope you guys are doing fine. Então, em resumo, oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula, pra quem não me conhece, e espero que vocês estejam indo bem. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho como quebrar a barreira do How are you? I'm fine, thanks! E introduzir um pouco mais de vocabulário nessa sua conversa, e sair de um inglês básico pra um diálogo intermediário. Então, espero que vocês gostem, aprendam bastante, e vamos lá! Let's go, shall we? Imagine que você já está conversando com seu amigo, já perguntou pra ele como ele está, ele já disse que está bem, obrigado. E agora, o que você vai dizer? Você pode perguntar pra ele o que ele anda fazendo, o que ele tem feito. E pra falar isso em inglês, você pode dizer Hello, my friend, what have you been up to? Hello, my friend, what have you been up to? O que você tem feito? Ou também Hello, my friend, what have you been doing? What have you been doing? O que você anda fazendo, o que você tem feito? E ele pode responder Oh, I have been studying. Ou I have been working. Eu tenho estudado, eu tenho trabalhado I have been traveling around the world Eu tenho viajado ao redor do mundo Então, já é uma boa conversa se começando aí E é bem mais interessante do que só perguntar como ele está Como seu amigo, eu imagino que você queira sair com ele Mas antes de vocês marcarem o rolê, é importante saber se seu amigo está livre naquela data específica E pra você perguntar isso em inglês, você pode falar Do you have plans for date? Do you have plans for Friday? Você tem planos pra sexta? Ou Do you have plans for the weekend? Do you have plans for the weekend? Você tem planos pro final de semana? Ou Do you have plans for December? Do you have plans for December? Você tem planos pra dezembro? É importante sempre saber se seu convidado está livre na data que você quer E vamos seguir o rolê Agora que você já sabe que seu amigo está livre Para a data específica que você quer Você pode fazer uma recomendação de passeio pra vocês fazerem E para isso você pode falar How about going to the beach? How about going to the beach? Que tal irmos à praia? Ou How about going to the theater? How about going to the theater? Que tal irmos ao teatro? É muito normal você fazer uma recomendação Pra lugares possíveis que vocês irão Então agora a gente vai saber se ele aceitou ou não esse convite Se seu amigo gostou da sua ideia E está pronto para partir para o rolê com você Ele pode te dar algumas respostas satisfatórias Como por exemplo It seems to be a good idea It seems to be a good idea Isso parece uma boa ideia It seems to be a good idea Ou Sounds good Sounds good Soa bom, soa uma boa ideia Sounds good Ou ele pode falar Well, I think it's a nice idea I think it's a nice idea Eu acho que é uma boa ideia É uma ideia legal Mas se por algum outro problema ele não possa ir Por exemplo Você chamou ele para o teatro E ele não tem dinheiro suficiente para pagar o ingresso Ele pode te responder Sorry, I can't I don't have enough money for the tickets Sorry, I can't I don't have enough money for the tickets Eu não tenho dinheiro suficiente para os tickets Agora vamos ver o que acontece em seguida Depois de toda essa conversa Está na hora de dar tchau E eu vou explicar para você Como dar tchau Além do goodbye Goodbye Então você pode chegar para o seu amigo e dizer Have a nice evening Bye Have a nice evening Tenha uma boa noite Tchau Tenha uma boa noite Ou Have a good day Have a good day Tenha um bom dia Have a good day Ou Have a good weekend Have a good weekend Tenha um bom final de semana Ou também um bem interessante que seria Have a good one Have a good one Que seria basicamente para todos os tipos One ele pode substituir Bom dia Boa tarde Bom final de semana Então se você não quiser falar Have a good weekend Have a good weekend Você pode substituir weekend por one E falar Have a good one Bye Have a good one E com isso eu também me despeço no vídeo de hoje A gente se vê na próxima Bye bye Kisses See you later Ou te vejo mais tarde I'm out